Fala pessoal, boa noite, aqui é o gerente comercial da Brasil Bitcoin, Gabriel Brueto. Estou aqui hoje com o CEO da Brasil Bitcoin, Jorge Alves, e nós vamos falar sobre o halving do Bitcoin, esse evento tão esperado que já está chegando, e hoje a gente vai responder as principais dúvidas que vocês têm sobre esse assunto. Então, com a palavra o nosso CEO, para a gente bater esse papo super importante. Perfeito, obrigado pelas honras aí, Gabriel, iniciando aí a noite dessa terça-feira. É o primeiro webinar que a gente está fazendo aqui na Brasil Bitcoin, o primeiro de muitos, trazendo um pouco mais sobre o mercado cripto, suas atualizações, porque é um mercado muito dinâmico, então quanto mais a gente estiver preparado aí por dentro das novidades que estão acontecendo, melhor para o nosso portfólio, para os nossos investimentos no geral. Com certeza, e o que é interessante dizer, já uma curiosidade para todo mundo que está assistindo a live, é que essa é a primeira vez, desde que teve o evento de halving, o Bitcoin alcançou um novo topo histórico, antes mesmo de acontecer o halving. Então, sempre o Bitcoin alcançava após o halving dessa vez, foi diferente, e isso, na minha opinião, está muito impulsionado aí pelos ETFs também. Queria saber a sua opinião, se você acha que o ETF foi determinante para essa alta precoce do Bitcoin? Perfeito, eu me aviso que sim, o ETF foi um timing muito perfeito, né? Eu vejo que o halving do Bitcoin, que ele ocorre a cada quatro anos, geralmente, ali por coincidência ou não, não sei se você já reparou nisso, mas ele sempre no ano de eleição americana. Então, é bem num momento que está um pouco turbulento, as coisas políticas e, consequentemente, financeiras também, globalmente. Então, eu acho que isso impulsionou bastante, porque a questão do ETF, ela traz uma credibilidade ainda maior para o mercado, porque, como a gente viu, centenas de milhares de Bitcoins que foram comprados na última semana, por conta dessa adoção institucional, principalmente BlackRock, a Grayscale, dentre outras empresas também, que estão investindo bastante, né? Para poder custodiar os seus clientes, né? Então, eu acho que foi muito determinante, sim. Perfeito. Para quem é muito iniciante ainda no mercado, a gente vai explicar os conceitos também, que eu sei que são conceitos um pouco complexos para você que está começando, que talvez ainda nem sabe, nem sabe tanto sobre o Bitcoin, sobre para que serve o Bitcoin, a origem do Bitcoin, e a gente começa a falar sobre alguns conceitos um pouco complexos, né? Como halving, como ETF também, que são alguns conceitos que talvez o iniciante não tenha o conhecimento. Primeiro, sobre halving, que é o tema aqui do nosso primeiro webinar, primeiro de muitos. Halving significa, basicamente, um corte. Então, essa palavra, ela vem dessa origem, de um corte. E por que a gente tem um corte na emissão de Bitcoins a cada quatro anos, em média? Porque são a cada 210 mil blocos. Vai tendo a mineração dos blocos e, por coincidência, dá mais ou menos um período de quatro anos, justamente para diminuir a inflação da moeda. Então, ao invés de, lá no início, a gente tinha 50 Bitcoins sendo emitidos a cada dez minutos, em média, depois 25, 12,5 e assim por diante, a gente vai entrar nesse corte agora, que vai ser bem significativo, né? E daqui a pouco o nosso editor vai colocar aí na tela também sobre como que vai ser o corte, né? A partir de abril, onde está sendo estimado, vai aparecer aí na tela para vocês verificarem. Basicamente, é esse corte na emissão de novos Bitcoins que são produzidos. E isso ajuda com que o Bitcoin tenha uma emissão cada vez mais controlada e que, no futuro, a sua inflação seja zero ou muito próxima de zero. Esse é o objetivo do Bitcoin. Então, a gente tem uma moeda que tem uma emissão que ela é finita em 21 milhões de unidades e a gente tem também um corte da emissão dessas moedas a cada quatro anos e com a demanda aumentando, vindo aí também muito pelos ETFs. A gente já tinha o varejo no mercado cripto. Hoje, a gente também tem os institucionais. A gente tem o Bitcoin nas bolsas. A gente tem o Bitcoin hoje na Bolsa Brasileira também, na B3. Então, não somente lá nos Estados Unidos. E conforme vocês estão vendo na tela, no primeiro momento ali do Bitcoin, o Bitcoin foi fundado em 2008 e em 2009 aconteceu ali as primeiras emissões de Bitcoin. Então, a gente tem 50 Bitcoins emitidos aproximadamente a cada 10 minutos. Em 2012, teve o corte, primeiro halving, para 25 Bitcoins. Depois, para 12,5 em 2016. Em 2020, para 6,25. E agora, em 2024, a gente está aí praticamente há um mês do halving. A gente vai ter essa redução para 3,125. E a inflação do Bitcoin já vai ser menor do que a do ouro, que é também um marco bem significativo. Um comentário também muito interessante. A gente vê que, como você mesmo explicou, cada 4 anos há esse corte na metade da emissão de novos Bitcoins. Isso fez com que, hoje, quando a gente vê a quantidade total de Bitcoins que podem ser minerados, 21 milhões. E já foram minerados 19,6. Então, assim, a quantidade de Bitcoins novos, né, que vão ser minerados daqui para frente é muito baixa. Então, assim, quem realmente aproveitou, né, lá dos primórdios, quando a gente pega aí, né, 2009, 2010, 2011, cara, tinha gente que, assim, minerava um computador de casa. Porque a dificuldade, a competitividade ali entre os mineradores era muito pequena. Então, tem muitos casos de pessoas que, naquela época, minerou e, tipo, assim, sei lá, esqueceu e, anos depois, né, foi atrás. Aí, ou teve uma boa surpresa que tinha acesso, né, e conseguiu recuperar ali os valores. E tem muitas histórias também de caras que, pô, esqueceram total, tipo, a senha, o acesso ali. Depois que foi ver, que foi lembrar com a alta do Bitcoin, né? É, eu teve um caso, é, eu não sei o nome do cara nem qual país que foi, mas aconteceu dele armazenar os Bitcoins dele num computador no HD lá e ele jogou esse computador fora. E, assim, é, o cara faz uma caçada, assim, absurda, pegou máquinas lá para ir no lixão lá tentar achar esse computador porque lá dentro tinha milhares de Bitcoins, né, que hoje equivalem a dezenas de milhões de dólares, né? Exatamente. E, para vocês entenderem também a questão do ajuste de dificuldade, no início, né, a gente tinha uma mineração de 50 Bitcoins a cada 10 minutos, em média, é, foi caindo, né, conforme foi tendo os eventos de Halving, mas, na época, ninguém conhecia o Bitcoin. Então, o ajuste de dificuldade era isso. Quem minerava era somente a galera que era nerd de computação, normalmente, que estava ali nos fóruns, até conversava com o Satoshi Nakamoto na época. Então, assim, é, a maioria de nós não estava no mercado nessa época, não conhecia, foi conhecer depois. E, conforme o Bitcoin foi sendo adotado, né, e é interessante dizer também mais uma curiosidade, o Bitcoin só passou a ter valor com as compras das pizzas também, que é o evento chamado Pizza Day. Você pode explicar um pouquinho para o pessoal também como é que funciona o Pizza Day? Legal. Porque, assim, o Bitcoin, por si só, né, quando a gente pega a base dele, na verdade, ele é um software, ele é um programa, né, e ele funciona de forma descentralizada. Então, eu posso instalar no meu computador, você aí de casa pode instalar no seu, que a gente chama de nós, né, validadores, né. Então, por isso que o Bitcoin, ele é anti-censura, é, tipo, impossível você derrubar ele, porque a base dele está instalada em milhares de computadores ao redor do mundo. E nesse início, né, que começou ali a ser emitido os Bitcoins, como o Gabriel estava citando, pouquíssimas pessoas que tinham acesso, tinham conhecimento sobre o mercado, sobre as criptomoedas, não sentiam nenhum tipo de usabilidade, né. Ninguém sabia o valor daquilo. O valor, exatamente. Então, era muito próximo a zero. Então, um fórum que é bem famoso, que é o Bitcoin Talk, ele centralizava ali todas as informações a respeito do desenvolvimento do Bitcoin. Então, o pessoal, tudo que tivesse atualização do protocolo, ou, enfim, novidades, pô, sei lá, alguém começou a aceitar Bitcoin, tudo era conversado ali, né, nesse, nesse fórum. Até que num belo dia, é, um cara comentou lá que, assim, ele queria gastar os Bitcoins dele em alguma coisa. E aí, ele, enfim, tinha ali aproximadamente 10 mil Bitcoins, ele falou, ó, tô disposto a gastar esses 10 mil Bitcoins por duas pizzas, né. Hoje, pode parecer extremamente absurdo, né, essa colocação dele na época. Na época não tinha valor, ninguém sabia o valor. Exatamente. Aí, a mesma coisa de eu chegar e, tipo, pegar um ticket de Kermess, sei lá, e falar assim, pô, me vende aí essas duas pizzas aí por esses tickets de Kermess. Tipo, hoje é muito óbvio que você não aceitaria, mas e se eu falasse que daqui, sei lá, 10, 15, 20 anos, aquele ticket de Kermess ia valer milhões de dólares? É difícil acreditar. Exato. Então, o Bitcoin passou por esse processo, né, de resistência em relação ao preço e levou um tempo, de fato, né, até começar as negociações no mercado cripto pra se achar o valor ali do Bitcoin. Então, aconteceu que ele fez esse post lá no Bitcoin Talk e passaram-se vários dias, na verdade. Acho que foi dois ou três dias, se eu não me engano, né. É, assim, e ninguém, tipo, falou, não, não quero, não, vou fazer. Até que teve um cara que ele falou assim, não, beleza. Se eu não me engano, foi a pizzaria Papa Jones. Papa Jones, então. Que aceitou, é. É, foi nos Estados Unidos, né. Foi nos Estados Unidos, é. Então, o cara falou assim, ó, me envia os bitcoins e aí eu peço, porque não tinha como você transferir pra pizzaria, né, aqueles bitcoins. Então, ele falou assim, me envia, que eu vou ficar comigo. O cara, eu acho que nem tinha como converter aquilo também, mas ele queria, né, custodiar aquela quantidade de bitcoins. E, enfim, aí ele comprou com o dinheiro dele, tipo, em dólares, a pizza e mandou entregar no endereço do cara que fez a transferência. Inclusive, tem as imagens, né, o cara, tipo, todo feliz lá comendo a pizza. Ele com os filhos dele comendo a pizza, nem sabia o que ia acontecer no futuro. Eu acho que hoje em dia ele não deve estar muito feliz, né, se você tirar uma foto desse. Mas, de certa forma, ele acabou virando uma lenda do mercado, porque foi a partir daquele momento que a gente soube, olha, o preço do bitcoin, ele é X. É. Que, na verdade, também uma curiosidade pra vocês, o preço inicial do bitcoin foi 0,006 centavos de dólar. Então, pra você ver, né. Hoje tá, nesse momento, né, que a gente tá gravando aqui, tá em torno de 65, 64 mil dólares. Então, é, assim, é realmente uma evolução muito grande. Mas ele não tinha ideia e, talvez, se ele não tivesse dado esse passo, a gente não sabia se alguém teria essa coragem e se o bitcoin teria algum valor hoje. Então, ele, realmente, a gente comemora essa data, porque ela é uma data importante. Ela mostra que o bitcoin, ele tem um valor. É, tanto que anualmente, né, se faz como se fosse uma comemoração, né, em relação a esse dia aqui na Brasil Bitcoin mesmo, a gente sempre faz alguma coisa pra poder comemorar esse dia, porque, assim, como você citou, pro cara não foi uma história muito boa, né, no longo prazo. Mas, pra todo o mercado, foi muito importante, né, que essa primeira compra, essa primeira transição com o bitcoin, de fato, acontecesse, né, que foi onde deu o norte aqui pro Brasil do bitcoin, como você citou. E aí, com o tempo, né, o mercado, como um todo, ele foi se desenvolvendo, né, então, a gente teve a criação das primeiras corretoras no mercado internacional, a gente teve os primeiros sites, né, e-commerce aceitando o bitcoin. E no início, né, o bitcoin, ele começou a ser aceito principalmente por sites, tipo, da dark web, tipo web e tal, por conta da questão da privacidade. E, assim, muita gente associa até hoje, né, e tem uma resistência ao bitcoin, infelizmente, por conta desse uso que ele teve ali no começo, né, então a pessoa, às vezes, não entende o fundamento por trás, a tecnologia, enfim, só faz essa associação negativa. Queria que você comentasse também um pouco sobre isso que você... É, eu acho que toda nova tecnologia, ela tem uma resistência. Quando a internet surgiu também, eu lembro de um vídeo que é muito icônico, que é o Bill Gates, o CEO da Microsoft, tendo que explicar o e-mail pra uma pessoa numa entrevista. Então, hoje, é algo que a gente não vive sem e-mail. Todo mundo que tá assistindo essa live, a gente também não vive sem e-mail, a gente trabalha... A gente abusou os clientes sobre essa live no e-mail. Sobre essa live no e-mail. E aí, você tendo que explicar que o e-mail é melhor do que a carta. Então, hoje, a gente tem que explicar que o bitcoin é melhor que o dinheiro fiduciário, porque é algo que tá ainda enraizado nas pessoas. E eu posso dizer com convicção que ele é melhor do que qualquer moeda do mundo. Qualquer moeda fiduciária, real, dólar, euro, libra, qualquer uma, o bitcoin é superior. Ele tem propriedades que são tão boas ou melhores do que o ouro. Então, ele tem muita utilidade. E, assim, é muito importante mesmo, né, essa primeira compra do bitcoin, utilizando, né, pra comprar as pizzas, porque hoje a gente tem um mercado muito sólido, de quase 3 trilhões de dólares. Só o bitcoin já tem mais de 1 trilhão. Ele é maior do que toda a bolsa aqui do Brasil, a B3. Então, só pra gente ver a robustez, né, se juntar todas as ações da B3. Petrobras, Bradesco, Itaú... Empresas centenárias e o bitcoin sozinho é maior. Já é maior. E superou a prata recentemente, inclusive, com a alta que teve. Estou no oitavo ativo, né? Oitavo maior do mundo. E com estimativas que a gente vê, a gente vai falar mais sobre preço ao longo da live também, com estimativas que a gente vê do preço do bitcoin, que na minha opinião são realistas, a gente vai debater sobre isso, o bitcoin pode se tornar ainda nesse ciclo entre o quarto e quinto ativo maior do mundo. Então, é um marco muito significativo. E o bitcoin foi a primeira tecnologia que utilizou o blockchain. Depois nós tivemos outras aplicações, como por exemplo, o Ethereum e outras aplicações que a gente vê como stablecoins também, que dão mais segurança para o mercado cripto também. Então, hoje a gente tem um mercado mesmo altamente desenvolvido, que já tem regularizações já. Os nossos órgãos reguladores já estão também trabalhando nisso, também para permitir um ambiente de negócios aqui no Brasil. Então, para mim é satisfatório fazer parte desse mercado, fazer parte de uma grande corretora como a Brasil Bitcoin e poder estar na frente dessa revolução tecnológica. E todo mundo que está aqui na live tem que se sentir privilegiado. Vocês não estão entrando tarde no mercado. O mercado ainda está muito no início. O bitcoin é uma tecnologia que tem um pouco mais do que 10 anos de existência. Então, é algo extremamente novo. Faz 15 anos que o bitcoin foi lançado e o timing também foi lançado. Quando a gente para para analisar ele também é muito significativo, né? Que era bem no momento que estava tendo a crise bancária, né? Em 2008. Parece que deixou pronto e deixou para soltar logo naquele momento. Exatamente. Então, assim, quando naquela época ações derretendo, às vezes países confiscando o dinheiro da galera, e aí chegou o bitcoin, assim, de forma bem sorrateira e foi conquistando espaço e mostrando o seu valor no longo prazo. Já enfrentou aí grandes crises, né? De países como a China proibindo comercialização, o uso do bitcoin. Aí a gente teve, depois do próprio covid, né? Que foi uma pandemia, que enfim... Que teve uma queda de 50% em um dia, que com certeza assusta muito. É, nessa época eu lembro que, cara, teve muita gente que me ligou desesperado, assim, tipo, pô, eu tenho bitcoin e, cara, já era, morreu e tal. Então, entender esses fundamentos, né? Por trás do ativo, fora a questão da volatilidade do preço. Porque, assim, quando a gente para para analisar, ganhar dinheiro é muito legal. Você especular, você comprar na baixa e vender na alta. Enfim, todo esse movimento é muito legal, dar dinheiro no bolso, enfim, bacana. Mas, quando a gente se expõe, né? A tecnologia ali, no longo prazo, o que a gente ganha é muito mais além do que o próprio preço, né? A questão do valor, a questão da segurança, que você está num ativo que, enfim, não existe a possibilidade de ser confiscada. Está numa tendência de crescimento. É, tipo, então, como você comentou, já é um mercado estruturado hoje, mas ainda é só o começo. Quando a gente para para ver que só nesse ano que foi aprovado a questão dos ETFs, cara, e já teve uma onda gigantesca, assim, né? De pessoas entrando no mercado. Porque, quando a gente para para analisar, foram se criando as corretoras de criptomoedas de forma independente. Os países não estavam prontos, questão de regulamentação, até hoje, né? Nem entendem o ativo, na verdade. Estão engateando ainda, né? A real é essa. Então, ele foi criando o seu espaço. Como você comentou, hoje já é maior que a Bolsa brasileira. Já tem mais investidores de criptomoedas no Brasil do que em ações na Bolsa. Então, e quanto tempo já existe ações na Bolsa? Há quanto tempo existe a B3? Então, assim, o mercado de criptomoedas, ele traz essa acessibilidade, ele traz essa questão de exposição a ativos estáveis, porque não é só por atividade. Então, a gente tem, por exemplo, o próprio Tether, que a gente tem listado na presa do Bitcoin, tem lastro em dólar. Então, se você quer dolarizar a sua economia, enfim, não sofrer quase com a volatilidade do real, porque eu vi até hoje, né? Ultrapassou a casa dos 5 reais, tinha bastante tempo. Enfim, a gente sabe que no longo prazo, a tendência do dólar é sempre se valorizar perante o real. Ela é a moeda mais forte entre as fiduciárias. A gente tem também o Pats Gold, né? Dentro da Brasil Bitcoin, que é uma criptomoeda que tem lastro em ouro. Então, assim, é um mercado que ele vem crescendo cada vez mais e ganhando mais espaço, né? Sim. E tem a questão dos ETFs também. Para quem não sabe o que é que é ETF, eles são um instrumento que tem, tanto na B3 quanto na Bolsa Americana, que permite que você consiga comprar diferentes ativos de uma vez só. Então, no caso, lá na B3, a gente tem ETFs, por exemplo, de renda fixa. Você tem 5, 6 instrumentos de renda fixa num único produto. Você tem ETFs de, por exemplo, ação de tecnologia. Então, ao invés de você fazer o stock picking, que você chama, que são uma escolha de ações para montar o seu portfólio, você simplesmente compra um ETF que ele é gerido por uma gestora de investimentos, né? Uma grande empresa que está ali fazendo aquela gestão ativa daquele portfólio. E como o Bitcoin, ele é um ativo que é fora das bolsas, a gente não tem a possibilidade de colocar o Bitcoin nativamente na Bolsa. Então, a gente precisa de um instrumento onde uma gestora vai comprar Bitcoin e vai permitir essa compra através desse instrumento. Então, pessoas que, por exemplo, já estão acostumados a utilizar a B3, a utilizar a Bolsa Americana, ao invés deles aprenderem a abrir uma conta em uma corretora, depois fazer, talvez, a própria custódia através de uma carteira. Isso é muito difícil para muitas pessoas. Então, eles podem utilizar hoje algo que eles já estão familiarizados. Então, é fantástico porque a gente tem hoje a possibilidade de negociações onde começou o Bitcoin de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, eu tenho o Bitcoin, eu posso transferir agora para o Jorge aqui nessa live. Ele vai receber. Sem um intermediário, eu posso simplesmente transferir. Eu posso utilizar um intermediário confiável, como a Brasil Bitcoin também, para fazer essa operação. e eu também posso utilizar instrumentos do mercado tradicional. Eu posso fazer essa transferência através de um ETF. Eu posso fazer essa compra e se eu não quiser tomar conta desse Bitcoin, eu posso passar, sim, a custódia para uma grande gestora fazer essa gestão ativa. Então, é basicamente isso. Você pegar várias ações, vários instrumentos e juntar tudo. Então, é como se fosse uma cesta de ativos. Nesse caso, somente um Bitcoin e é especulado também que vão aprovar também um ETF de Ethereum e tem outras possibilidades também de ETFs de cripto também ao longo dos anos. Mas só para vocês entenderem o que é o Halving, o que são os ETFs também, para vocês entenderem por que a gente está tão animado também sobre esse assunto. Porque essa questão do ETF, às vezes a gente não compreende a magnitude, né, do quão importante ele é. Mas, assim, não comentei, já existem milhões de pessoas aqui no Brasil que investem diretamente em criptomoedas a partir de corretoras como o Brasil Bitcoin. Mas a gente sabe que, às vezes, o público-alvo que tem muito dinheiro não tem essa questão de, pô, vou criar uma conta numa corretora e tal. Ele já tem os fundos alocados em algum assessor de investimento, alguma casa, alguma gestora, algo do tipo. E antes não se existia essa possibilidade de você ali negociar criptomoedas, né, dentro dessas corretoras. Então, por isso que a gente fala tanto dessa questão do ETF, dessa adoção institucional e a gente, né, pode ver com números, né, nas últimas semanas depois que os ETFs foram aprovados e começaram... Uma grande alta que aconteceu. A gente teve uma grande alta o porquê, né, as pessoas perguntam, pô, por que o Bitcoin subiu? Existe a questão do halving que, assim, um ativo no mercado financeiro, eu visualizo que ele sempre já é precificado em relação a eventos do futuro. Só que o que acontece? O mercado financeiro, a questão da oferta e demanda, ela também está muito atrelada à questão emocional. Então, muita gente sabe, tipo, pô, vai ter o halving aqui. Já sabia há um ano atrás. Só que pensava, pô, será que vai dar essa engrenada mesmo? Será que vai subir? Eu confesso que eu também era uma dessas pessoas que pensava, pô, será que vai se repetir de novo? Tipo, às vezes, o mercado financeiro não é tão previsível assim. Então, eu fiquei até em dúvida. Eu vi que toda a questão da infraestrutura do mercado, a adoção estava aumentando, mas eu pensei, será que ele não vai começar a dar uma estabilizada que ele achou mais ou menos um preço ali médio que ele vale de fato? Mas vai se chegando perto ali de uma aprovação de ETF, aí vai aparecendo notícias, manchetes, enfim, em portais grandes, na grande massa, de fato. Então, a gente sabe que, geralmente, a grande massa, ela age mais por impulso, por emoção. Então, ela vê, pô, está passando no jornal, pô, meu filho falou de Bitcoin, será? Vou comprar ali um pouco. aí tem a aprovação do ETF, aí o Rauvin chegando, enfim, tudo isso, midiaticamente falando, faz com que se crie um hype por trás. Sim. Então, eu comentei, a gente sabe dos fundamentos que existem por conta da tecnologia envolvida, só que também existe a volatilidade que a gente pode se aproveitar dela para, enfim, ganhar dinheiro, enfim, aumentar o nosso portfólio. Então, a questão, essas questões, esses eventos impulsionaram muito o preço do Bitcoin nos últimos meses, nas últimas semanas. E aí, eu acho que entra numa questão um pouco polêmica agora, que é a questão do futuro. Claro que nem eu, nem o Gabriel aqui tenho uma bola de cristal para poder saber, porque se eu soubesse, pô, vai subir, por exemplo. Trocava tudo que eu tenho em Bitcoin. Mas existem especulações, existem ideias, existem fundamentos por trás. E aí, eu queria saber um pouco da sua opinião do que você pensa sobre o Bitcoin nos próximos meses, nos próximos anos também. Perfeito. Então, basicamente, nesse halve, ele está sendo diferente porque a gente tem um possível aumento da demanda que vem acontecendo toda vez após o halve. Então, a gente tem um aumento da demanda. A gente tem uma quantidade de Bitcoins menor sendo minerada, emitida. Então, a gente acaba tendo um aumento da demanda porque o Bitcoin vai se mostrando cada vez mais útil, vai tendo cada vez mais casos de uso. E também, pela questão da especulação, as pessoas já veem o halve como um evento para poder especular no preço. E não somente no Bitcoin, mas pegar o Bitcoin e utilizar também esse momento para especular em outras moedas menores onde você consegue, às vezes, ter um lucro maior. Então, a gente tem o lado da oferta e da demanda, que a gente tem uma quantidade menor sendo emitida de moedas e isso, logicamente, afeta a inflação. A inflação do Bitcoin cai a cada quatro anos, então, isso é bom. A gente tem agora a questão do ETF também. Então, a gente tem uma entrada massiva, uma entrada realmente nunca antes vista no mercado, que impulsionou o Bitcoin para uma alta histórica de 73 mil dólares, que, igual eu falei no início da live, é a primeira vez que isso acontece. Sempre o Bitcoin bateu um novo topo histórico após o halve, nunca antes. E hoje, a gente está tendo uma correção que é totalmente saudável. a última vez que eu olhei, 97% dos detentores de Bitcoin estavam no lucro. Então, é lógico que muitas pessoas que talvez até não tenham conhecimento tão grande do ciclo para poder segurar um pouco mais, acaba vendendo, acaba saindo. E a gente também tem a questão das pessoas que compraram no topo passado em 69 e também estão se desfazendo. Algumas dessas pessoas do tipo, ficou presa dois, três anos no ativo e está se desfazendo porque quer o dinheiro de volta, né? Conseguiu, entre aspas, recuperar o seu dinheiro e está saindo. Então, a gente tem também, além disso, é algo que a gente não tem aqui na Brasil Bitcoin, mas a gente tem o mercado de futuros, que ele exerce também bastante pressão e o mercado de opções também, que são dois mercados onde você, basicamente, você não compra o ativo, você compra um contrato desse ativo para especular através dele. Então, você pode, nas opções, travar um preço de compra ou de venda e poder usar essa opção no futuro. e no mercado futuro, a gente tem a possibilidade de alavancagem do seu capital. Então, você pode, por exemplo, apostar que o Bitcoin vai subir e colocar uma alavancagem de 10 vezes. Se ele subir 1%, você ganha 10%. E se cair, né, também... Porque também perde proporcional. Exatamente. É a possibilidade que você tem também de apostar na baixa do ativo. Você tem um contrato que aposta na baixa. Talvez é um pouco complexo, mas acho que eu consegui resumir bem. E a gente tem, em alguns eventos, por exemplo, enquanto o Bitcoin está muito em baixa, pessoas abrindo contratos de short, que são contratos de venda do ativo, altamente alavancados. Então, chega a determinado momento que o preço está tão ridículo de baixo que a gente tem um movimento chamado de short squeeze, que a gente tem exatamente esses shortados aí sendo liquidados, sendo estopados, pessoas acabando perdendo dinheiro e para longo é a mesma coisa, que é quando você aposta na alta do ativo. então também esse lado especulativo das pessoas que querem ficar rica rápido, também apostando num contrato, vou alavancar em 100 vezes aqui para ficar rico em um mês e em uma semana. Então, às vezes a gente acaba tendo esses eventos de liquidação desses contratos, as pessoas perdem todo o seu dinheiro que está ali apostado no ativo e então todos esses fatores eles também são levados em consideração e tudo isso molda, vai acabando moldando o preço do Bitcoin porque a tese é que não tem igual por exemplo a gente tem no Banco Central onde ele controla a oferta da moeda ele controla por exemplo o quanto dessa moeda vai ser emitida e vai ser colocada no mercado a gente não tem isso no Bitcoin então o que a gente tem são as pessoas através de todos os instrumentos que a gente tem definindo o preço naquele momento oferta e demanda então é por isso também que você que é muito iniciante você precisa aprender a controlar suas emoções primeiramente para poder investir com maior segurança e você pode utilizar alguns instrumentos que não seja somente comprar e vender na compra mercado que a gente chama você pode utilizar um stop onde você consegue colocar um preço que se o Bitcoin cair naquele momento você vai vender você vai sair daquele ativo e você vai conter as suas perdas isso é muito útil quando o Bitcoin entra num ciclo de baixa por exemplo então na Brasil Bitcoin você pode colocar olha se o Bitcoin cair 15% eu vou sair é o máximo que eu aceito de prejuízo é o máximo que eu aceito de prejuízo então você consegue conter as suas perdas e evitar às vezes de fazer o chamado hold forçado que a gente chama que a pessoa fica segurando um ativo anos e anos durante um período de baixa porque não conhece alguns instrumentos que na própria Brasil Bitcoin a gente tem inclusive pelo que eu andei pesquisando também de outras corretoras aqui no Brasil que comentou sobre esse tipo de ordem que limita perdas ali do usuário na nossa página de negociação avançada que tem tanto na web quanto no aplicativo das corretoras brasileiras a gente é a única que tem o que a gente chama de ordem OCO que é o que? você comprou um ativo por exemplo Bitcoin e assim você não está naquela vibe de tipo vou segurar os 5 anos eu quero enfim tomar um risco mas um risco calculado então vamos supor que você comprou o Bitcoin ali a 300 mil com essa ordem OCO você consegue limitar se ele cair eu aceito até 10% de prejuízo eu vou colocar ali para o meu stop da ordem de forma negativa ser 270 mil e aí eu estou buscando que o Bitcoin suba 20% então eu consigo colocar ao mesmo tempo essa ordem a 270 mil para ele vender e a 360 mil estando com um ativo só então no pior cenário você vai perder ali 10% e no melhor cenário você vai enfim ganhar 20% e isso é o chamado risco retorno que a gente tem então a gente está com um risco retorno de 2 para 1 exato se eu perder dinheiro eu vou perder 10% se eu ganhar eu vou ganhar 20% é bom que a gente usa isso daí para justamente calcular porque quando a gente vê nessas operações do mercado você comentou tem que tomar muito cuidado com a questão das emoções principalmente nesses momentos que o mercado tem uma volatilidade muito alta a gente tem uma tendência emocional e psicológica a gente tipo assim pô está subindo ele vai continuar subindo mais então eu vou apostar nisso aí ele começa a cair e aí tipo você fala não mas é uma correção aqui mas ele vai voltar a subir então você começa a confundir é natural isso mas você começa a confundir o racional com o emocional ainda mais porque aquilo está mexendo com o seu dinheiro você trabalhou conquistou enfim para poder para poder ter aquele valor então também entra essa questão da emoção tipo pô não posso perder então você tem aquela questão de eu preciso fazer alguma coisa para às vezes se você não fizer nada tipo o ativo retorna e tal então tem que tomar muito 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 cuidado né eu acho que essa questão emocional a gente resolve praticando estudando se aperfeiçoando fazendo trade errando porque às vezes você vai errar aprender com os erros das outras pessoas também porque por exemplo o Jorge aqui ele já está trabalhando no mercado cripto há mais de 4 anos eu já sou investidor no mercado cripto há mais de 4 anos também tenho vários projetos também no mercado então nós dois erramos muito para ter o conhecimento que a gente tem hoje e poder acertar poder apesar de uma queda igual aconteceu hoje a gente que tem bitcoin na carteira a gente não está preocupado até porque a gente tem a nossa própria tese de investimento então o que eu falo para todo mundo é que você precisa se conhecer se você é uma pessoa muito conservadora você precisa ter uma maneira de entrar no ativo diferente de se expor de uma pessoa que é arrojada igual eu e praticamente todo o meu portfólio está em cripto então eu consigo fazer isso porque eu tenho esse controle das minhas emoções porque eu tenho uma estratégia definida eu sei que se cair muito eu vou fazer determinada coisa se subir muito eu vou fazer determinada coisa antes de comprar eu já tenho a minha estratégia então isso é muito importante e falando sobre um assunto que eu sei que o pessoal quer saber que é preço a gente separou uma imagem também que mostra 365 dias antes do halving e 365 dias após o halving a valorização ou a desvalorização nesse caso nunca aconteceu a desvalorização do preço do bitcoin então a gente tem o primeiro halving a gente tem que o bitcoin estava custando 2 dólares e 54 centavos em 2011 olha a diferença de preço então 365 dias após o halving a gente tem uma alta de 8 mil por cento no bitcoin até porque era um ativo com uma capitalização de mercado muito baixa capitalização de mercado basicamente é todo o dinheiro que está naquele ativo você pega a quantidade da moeda que está em circulação e multiplica pelo preço você chega no valor final então a capitalização extremamente baixa o bitcoin era um ativo nesse momento negociado a maioria ali pelos nerds da computação a gente não tinha isso muito no varejo igual a gente tem hoje 10% da população brasileira investindo em cripto e aí a gente tem as altas e baixos ali do bitcoin igual a gente consegue ver foi para 1.007 dólares depois caiu para 270 dólares se você não tem uma estratégia você não sabe como reagir a esse tipo de situação e aí a gente tem o segundo halving em 2016 365 dias ou seja um ano após o halving a gente tem uma alta bem mais tímida 284% mas isso é 365 dias após o halving se você entrou um pouco antes do halving você já tem uma alta um pouco maior porque você se expôs em um momento onde o ativo ele já estava em queda ele estava num preço mais atrativo então a pessoa que pegou no preço de 270 dólares pegou um preço muito mais atrativo do que quem pegou em mil dólares é quase uma tendência de alta infinita é tendência de alta infinita exatamente tem umas correções ali de 80% no meio do caminho mas a tendência ela vem se mantendo e em 2020 a gente tem uma alta que foi um pouquinho maior porque nesse gráfico que eu peguei está mostrando que foi 55 mil dólares e foi acima disso foi a 69 então a gente teve uma alta aí de cerca de 600% e a gente antes do próximo halving a gente já tem um novo topo histórico que é 73 mil dólares e a perspectiva é que tem um aumento ainda maior e a gente está com várias perguntas aqui que vocês fizeram justamente para ver justamente essa questão de preço e outros assuntos também a gente vai começar passar pelas perguntas também e dar a nossa opinião também sobre o preço do Bitcoin só queria fazer um comentário também que a gente mostrou aqui o gráfico do preço do Bitcoin num horizonte de tempo bem longo prazo assim mostrando desde a origem do Bitcoin até hoje e aí eu até fiz a brincadeira aqui que o Bitcoin parece estar numa alta uma tendência de alta infinita mas quando a gente dá um zoom nesses gráficos mesmo numa alta igual que você comentou de 8 mil por cento no primeiro halving de 2012 para 2013 durante esse período há correções de 30, 40 às vezes 50% em poucos dias só que na hora no curto prazo você está ali você acha que nossa acabou e tal tem até o pessoal que brinca que o Bitcoin já morreu milhares de vezes tem um site chamado Bitcoin Obituário que você consegue ver quantas vezes saiu na mídia que o Bitcoin morreu e foi muitas vezes que o pessoal colocou e na verdade uma coisa que é bem cômica também é sobre alguns especialistas do mercado financeiro ou só caras mesmo que tipo fazem conteúdo para a internet falando do Bitcoin ao longo desses últimos anos às vezes caras igual comentei que se dizem especialistas no mercado financeiro apostaram muito contra o Bitcoin e enfim o tempo eu vejo que é o melhor juiz de todos então isso daí é bem interessante também comentar sobre essas correções que acontecem no curto prazo no Bitcoin exatamente e aí eu peguei algumas dúvidas que vocês perguntaram para a gente na caixinha de perguntas e tudo mais coletei bastante coisa aqui tem bastante pergunta interessante para a gente poder responder vou responder algumas o Jorge vai responder outras e a ideia é que você saia daqui realmente entendendo o que é o Halve entendendo como se posicionar no Bitcoin da melhor maneira e utilizando a melhor corretora brasileira para isso Brasil Bitcoin é a maneira mais fácil que você tem de comprar Bitcoin antes e após o Halve também então vamos lá o Halve pode influenciar na segurança do Bitcoin? o que você acha? não porque ele está atrelado a quanto de Bitcoin é emitido ele não diz respeito a nenhum tipo de protocolo de segurança ou algum tipo de invasão que possa ter parte do Bitcoin então acho que de forma bem objetiva a resposta é não exatamente isso os efeitos dos Halves anteriores no mercado de Bitcoin acabamos de mostrar alta após o Halve e uma coisa que é muito importante dizer que quase esqueci quase que eu deixei passar batido isso aqui a gente tem uma coisa e o Jorge chegou a comentar sobre isso também que é comprar o boato e vender o fato então quando o evento acontece tem muitas pessoas que pensam assim que são iniciantes no mercado a gente entende a gente também já foi vai ter o Halve explodiu depois aconteceu o Halve está estimado ali para acontecer no dia 20 de abril dia 20 de abril vai estourar vai bater 100 mil dólares por unidade não é assim que acontece não é assim que acontece e normalmente o preço do Bitcoin ele corrige no Halve ele fica alguns meses meio parado o preço fica meio até finalmente as pessoas entenderem ali o preço justo para ele parar de cair e começar a subir a demanda vai aumentando então o preço ele vai subindo então o primeiro erro que você não pode cometer é achar que você vai comprar no dia do Halve e você está fazendo a melhor compra da sua vida não é assim que acontece você precisa entender para se posicionar antes desse evento acontecer inclusive o preço do Bitcoin ele bateu 16 mil dólares no ciclo de baixa hoje já está 63 mil dólares e eu ainda tenho que ouvir que caiu de 73 para 63 que morreu eu ainda tenho que uma outra curiosidade que é bem interessante é que não é só o Bitcoin que tem algo tem outras moedas a Litecoin por exemplo o Litecoin muda um pouco porque igual agora a gente está passando pelo quarto Halve do Bitcoin vai ser no bloco 840 mil só que acontece os blocos do Litecoin eles acontecem a cada 2 minutos e meio no Bitcoin a cada 10 minutos então o Bitcoin o Halve a cada 210 mil blocos no Litecoin é vezes 4 a cada 840 mil blocos só que o tempo é igual então é a cada 4 anos também então o Litecoin já está no bloco milhões aí na verdade bem mais bem mais rapidinho é para explicar para vocês essa questão de blocos a cada bloco a gente vai estar no bloco 840 mil que vai ser esse quarto Halve a cada bloco tem várias transações ali dentro e aí um bloco se une no outro por isso que a gente chama de blockchain que é cadeia de blocos e aí por exemplo relacionado à segurança do Bitcoin para a gente ter um ataque de 51% que é um ataque onde você consegue ter acesso a modificar ali o Bitcoin travar transações por exemplo você teria que remover vários desses blocos você teria que ir apagando um a um isso como a gente tem essa cadeia de blocos todos esses blocos unidos é muito difícil hoje você atacar o Bitcoin pela robustez da rede que o sistema o sistema da blockchain do Bitcoin é como se fosse um trem você vai colocando vários trens um na frente do outro eles estão todos juntos ali e a cada um desses blocos do trem você tem tipo um segurança ali então meio que para você chegar lá num bloco atrás sei lá cinco seis blocos atrás você tem que matar todos os guardas de todos os blocos para poder chegar lá então isso é muito muito assim a gente não pode dizer que é impossível porque nada é impossível mas é praticamente impossível é improvável de acontecer é muito mais fácil algum sistema bancário central de algum país até grande ter algum tipo de colapso ou brecha de segurança do que ter alguma coisa assim no Bitcoin exatamente e sobre a quantidade de eventos de halving que vão acontecer também que eu vi essa pergunta esclarecendo para vocês vão acontecer 32 eventos de halving a gente está no quarto só a gente vai para o quarto vão acontecer 32 quando acontecer o último a gente nem vai estar aqui porque vai ser em 2140 onde os mineradores eles só vão ganhar as taxas de transação mas a gente imagina que o preço do Bitcoin já vai estar não consigo nem estimar quanto que estaria um Bitcoin em 2140 mas a estimativa é que realmente seja um valor estratosférico mesmo esse é um problema assim daqui 100 anos mas já existem algumas especulações acerca do Bitcoin quando tecnicamente parar de ser emitido novas unidades a hipótese mais provável que vai acontecer na verdade é do Bitcoin passar por um fork e ele ter mais casas decimais então na verdade ele vai continuar infinitamente a gente fala que 2140 provavelmente é o fim dos halvings da emissão de um halvings se a gente levar em consideração que ele vai ficar exatamente como ele é hoje o código não mudar então como eu comentei mais no começo da live o Bitcoin ele é um software ele é um programa então você pode ali os mineradores a comunidade entra no consenso é possível fazer atualizações no Bitcoin tanto que hoje se você pegar o código fonte original do Bitcoin mudou bastante coisa mudou bastante coisa várias versões da rede enfim várias coisas para otimizar ali as transferências do Bitcoin ter cada vez mais segurança também então assim não pensem que chegar em 2140 aí vai acabar tipo não existe essa possibilidade até porque com o Bitcoin valendo algumas centenas de milhares de milhões de dólares a gente não não tem como estimar o Bitcoin em 2140 ele já deve ser o padrão há muito tempo padrão financeiro global que vai dar lastro para toda a economia isso é algo que eu que eu vejo que é muito possível o Bitcoin hoje a gente compara as coisas em dólar por exemplo por conta do acordo de Bretton Woods que definiu isso já há bastante tempo então hoje é o padrão monetário um real vale tantos dólares a gente consegue fazer essa conta tudo a gente compara em dólar imagino que no futuro vai ser tal coisa custa não sei quantos satoshis então é algo que eu vejo isso acontecer então vai ser além de uma moeda de especulação que já nem vai valer a pena especular no preço que já vai ser extremamente estável vai ser utilizado para transferências entre pessoas pessoas utilizando no dia a dia então a cada vez mais as pessoas vão utilizar a rede do Bitcoin para fazer essas transferências então os mineradores ganhando somente as taxas eles ainda assim vão ganhar bastante Bitcoin com Bitcoin tendo um valor muito elevado então eu imagino que não vai ser nenhum problema somente as taxas serem a remuneração dos mineradores é algo que eu vejo que não vai ter problema nenhum perfeito mais algumas perguntas aqui vamos lá existem estratégias de investimentos que as pessoas devem considerar em torno do evento de Ralph acho que o Gabriel ele falou bastante também em relação a isso essa questão da estratégia de você estar preparado tanto psicologicamente quanto também o seu setup ali de operação você definir onde você vai entrar onde você vai sair quais que são as suas potenciais perdas porque é um mercado de risco então a gente tem sempre que lembrar disso de a gente colocar estabelecer metas estabelecer o máximo de risco que a gente pode tomar senão a gente fica totalmente à mercê do mercado então assim claro que é difícil também você perder tudo de um dia para a noite mas essa possibilidade acontece dependendo se você gostou comentou antes da alavancagem enfim do quanto de risco você está tomando então é algo que tem que tomar bastante cuidado eu sempre falo que alocação e mercado de risco deve ser aquilo que você visualiza que pode perder porque se você estiver arriscando mais do que isso você pode ter alguma decepção aí né e às vezes até culpar ou pegar um trauma né do mercado e evitar coisas boas que podem acontecer no futuro seja você trabalhar nesse mercado seja você ganhar dinheiro nesse mercado por conta de uma experiência ruim por falta ali de um gerenciamento de risco falta de um mental também ali para fazer essa operação né exatamente sobre estratégias ainda vou passar algumas aqui mas são várias que a gente tem a gente acabou falando de futuro algumas coisas né que são instrumentos complexos que talvez vai acabar até confundindo um pouco as pessoas não foi minha intenção é só para falar a quantidade de coisas que a gente já tem no mercado por exemplo para o iniciante a pessoa que está assistindo a nossa live que nunca teve contato com bitcoin talvez nunca comprou vai ser a primeira compra agora que vai fazer a gente tem a primeira estratégia sendo a estratégia de DCA que a gente chama de Dollar Cost Average que é uma estratégia onde você basicamente você define em qual período você vai comprar aquele ativo e você vai comprar independente do preço dele então no caso do bitcoin você pode definir que toda sexta-feira você vai comprar 50 reais de bitcoin então você pode definir isso então você não depende do preço do ativo para poder comprar essa é a forma mais tranquila de investir principalmente para iniciantes porque só vai fazendo o seu preço médio e se você for fazendo isso com consistência ao longo do tempo a gente vê que foi uma estratégia extremamente vencedora e muitas vezes é uma estratégia mais vencedora do que uma estratégia de pessoas que ficam fazendo trade todos os dias então isso é uma estratégia bem interessante eu utilizo não somente ela mas eu também utilizo dessa estratégia é uma estratégia também que as pessoas podem fazer e que essa eu utilizo e muito que é uma estratégia onde você opera com tendências então você sempre tenta pegar uma tendência de longo prazo você vai errar como indicadores de tendência eles costumam ter uma assertividade baixa você vai errar você vai acabar perdendo um pouquinho de dinheiro se você tiver stop você se protege então você tem esse operacional eu sei que falando pela minha experiência você acerta normalmente coisa de 45% a 50% numa estratégia de tendência de longo prazo e aí quando você perde você perde 10%, 15%, 20% você coloca um risco ali e o potencial de ganho é infinito porque você basicamente vai ficando exposto no ativo enquanto ele está em tendência de alta então isso me permitiu grandes ganhos no mercado utilizando gráfico semanal utilizando gráficos maiores evitando fazer day trade esse tipo de situação nunca nunca me deu muito resultado não sei se você já chegou a operar coisas mais rápidas mas eu já tentei não deu resultado e somente estratégias de longo prazo onde eu aproveito tanto desse ar para fazer meu preço médio quanto também operar numa tendência de longo prazo foi o que me deu uma solidez financeira muito boa através do mercado cripto isso é até uma questão estatística já teve grandes pesquisas a própria FGV já fez um estudo que a porcentagem de pessoas que de forma consistente no longo prazo ganham dinheiro fazendo day trade é muito baixa então você vai estar operando contra a estatística então o que a gente está apresentando aqui são algumas maneiras que estatisticamente você pode superar o mercado que é a questão do gerenciamento de risco você limitar o seu risco até uma porcentagem que você aceita perder você enfim conseguir surfar uma tendência que pode às vezes dar 20, 30, 50 ou às vezes até mais de 100% então você tem um risco calculado e um retorno totalmente exponencial que pode ser exponencial exatamente então é uma estratégia bem interessante tem que tomar bastante cuidado com a fonte ali das informações em relação ao mercado que você está recebendo porque enfim isso é um mercado que você tem que tomar bastante cuidado e fazer a própria pesquisa né sempre exatamente uma outra coisa que você pode fazer também é fazer realizações parciais você pode operar com DCA ou fazendo com tendência e você coloca que a cada 10% a cada 20% a cada 100% você vai realizar uma parte da sua posição então você vai sempre tendo caixa você vai sempre tendo dinheiro para poder reentrar em oportunidades como aconteceu na pandemia que você comentou então uma queda de 50% se você tem dinheiro ali você é rei para poder entrar você consegue um preço consegue melhorar em muito o seu preço então esse tipo de estratégia ajuda também a você sempre ter esse famoso caixa de oportunidade que eu falo bastante quem tem muito isso é o Warren Buffett que eu acho que é o investidor institucional mais conhecido do mundo ele sempre deixa uma parte em cash em dólar em estoque porque assim às vezes aparece alguma oportunidade muito específica algum movimento no mercado como eu comentei que às vezes é 100% emocional não está sendo levado em conta os fundamentos por trás do ativo da tecnologia ou por trás dos números daquela empresa às vezes as pessoas só precisam de liquidez mesmo e tem que vender porque não se planejou para investir exatamente não teve o planejamento e o gerenciamento de risco então isso é muito importante para você aproveitar justamente essas baixas que tem 30, 40% às vezes está com uma tendência de alta mas ele dá uma queda esses momentos são bem interessantes o Gabriel também comentou em relação a você ter um preço médio você ir comprando ou ir realizando aportes em criptoativos a gente tem uma função bem interessante na Brasil Bitcoin que a gente chama de compra rápida que hoje em dia você consegue se expor a um ativo uma criptomoeda tendo conta aqui na Brasil Bitcoin sem nem precisar entrar no aplicativo e ter que enfim entrar na negociação e enfim ver preço etc basicamente você vai fazer um pitch a partir de uma conta de mesma titularidade sua para realizar o depósito aqui na Brasil Bitcoin e tem um campo de mensagem onde você consegue escrever alguma observação alguma coisa em relação àquela transferência no caso você escreve compra rápida é tudo junto é tudo junto aí tem um hífen e aí você coloca a tag do ativo por exemplo BTC ETH USDT a gente tem uma página dentro do site da Brasil Bitcoin que explica a forma passo a passo como você realiza o aporte quais que são os ativos tem disponíveis também suas respectivas tags porque assim que você faz esse pitch e ele é acreditado aqui na Brasil Bitcoin a compra do ativo que você colocou a tag já é feita automaticamente então você poupa bastante do seu tempo ali também nessa operação E o que eu estava falando do DCA tem vários bancos que você consegue agendar a PIX então eu quero que toda sexta seja feito um PIX para tal chave então se você fizer isso com a Brasil Bitcoin utilizando a compra rápida você já consegue automatizar o seu DCA Exato Então você nem precisa ficar lembrando hoje é dia de comprar Bitcoin não você simplesmente já deixa agendado e toda vez vai comprando e você consegue deixar ordens prontas também na Brasil Bitcoin para ir realizando a medida que for subindo você já vai deixando as suas ordens prontas já fiz bastante essa estratégia onde você já compra e já deixa a ordem ali para fazer essas vendas parciais também funciona muito bem e quando você pega num momento bem próximo do fundo você consegue aproveitar bastante oportunidades e ir realizando bastante então algo que eu gosto muito de fazer igual eu estava falando de tendência eu faço o DCA com valor menor e eu sempre deixo para o início da tendência eu tenho indicadores específicos que eu utilizo para isso no início da tendência eu vou e compro bastante compro bastante calculo o meu risco então se chegar um determinado momento que vai virar tendência eu já sei que é hora de sair mesmo que eu tenha prejuízo se eu tenho uma realização parcial e bateu alguma dessas realizações parciais se a tendência não for verdadeira se for um falso sinal eu ainda saio com lucro ou às vezes com prejuízo muito baixo e quando eu acerto realmente você dependendo do capital que você investiu você consegue mudar de patamar através do mercado e aí sobre mudança de patamar também tem uma pergunta aqui se o Halving ele pode afetar outras criptomoedas e a resposta é que sim até porque eu por exemplo para fazer as minhas operações eu não olho o altcoin que eu quero comprar é o menor menor dos meus como é que eu posso dizer menor dos meus problemas é olhar o altcoin olhar o gráfico do altcoin eu sempre vejo o bitcoin o que o bitcoin está fazendo eu nunca entro em uma altcoin sem saber o que o bitcoin está fazendo porque a altcoin ela pode ser a mais bem fundamentada do mundo ter mil e uma utilidades se o bitcoin ele está mal se ele está em ciclo de baixa a altcoin vai cair também ela vai ser carregada junto com o bitcoin e se o bitcoin ele está num ciclo de alta ele está num bom momento essa altcoin também vai subir também se ela for uma altcoin que está sendo bem desenvolvida que tem liquidez para as pessoas negociarem é altcoin legítima mesmo altcoins ali normalmente top 50 top 100 que são altcoins mais robustas elas tendem ali a acompanhar o preço do bitcoin então eu olho o bitcoin olho se o bitcoin está dominante naquele momento também e vou e olho as altcoins que eu gosto tenho que estudar também para saber as altcoins que fazem sentido em cada carteira que tem algumas mais arriscadas outras menos então você fazer uma boa diversificação também te protege então sim ele pode afetar e afetar o preço dessas altcoins então quando o bitcoin ele tem um período de halving e ele começa a ter uma maior demanda chega um momento isso é tem acontecido bastante o bitcoin ele estabiliza em determinado momento do ciclo de alta e quando o bitcoin estabiliza as altcoins começam a subir porque as pessoas que estavam com muito lucro no bitcoin passam a especular nas altcoins também então elas pegam parte ou a totalidade do seu investimento em bitcoin e começam a distribuir nas altcoins e aí que a gente vê esses pumps absurdos né de altcoins subindo 500% 1000% teve um hype muito grande em cima das meme coins agora recente né e algumas que não tem as vezes fundamento nenhum mas sobem porque enfim justamente por aquele movimento emocional ali das pessoas né fazer o dinheiro rápido é e hoje a gente tem várias utilidades para as criptos remessas internacionais pagamento de boleto na brasil bitcoin a gente tem para utilizar empresas ser caixa ali para a empresa também ter um ativo que não tem um controle do estado né então as pessoas podem preferir também ter um ativo desse em carteira né na empresa possibilidade de colocar a infraestrutura de uma corretora dentro de um banco digital igual a gente também tem gateway de pagamento para aulas online então a gente tem várias utilidades para o mercado cripto hoje só que o mercado cripto ele ainda tem um lado especulativo muito grande a gente ainda está numa fase do mercado cripto que o mercado cripto não tem nem 20 anos exato então o mercado cripto ele ainda é especulativo as pessoas ainda estão descobrindo quais são os ativos importantes e na minha opinião a gente está num momento de mercado muito parecido lá no início do que teve né a bolha.com que foi o início ali dos sites da internet as pessoas ainda estavam descobrindo o valor daquilo então a gente teve ali você abriu um site ele estava ali na bolsa ele estourava igual hoje a gente vê com meme coins com alguns ativos que às vezes não tem fundamento nenhum e sobem por especulação só que a gente teve essa quebra dessa bolha muitos muitos desses sites foram a zero porque eles não tinham utilidade mas a gente teve vários ativos saindo dali como ativos que hoje estão no top 10 Microsoft Apple e tantos outros que são ativos muito importantes que a gente utiliza no dia a dia né os produtos e serviços então eu vejo isso acontecendo no mercado cripto também eu vejo o Bitcoin o Ethereum e alguns outros ativos se mantendo sendo úteis as pessoas utilizando isso no dia a dia que hoje ainda já acontece mas ainda não tanto massificado né não são todas as pessoas que conhecem e a gente vai ter essa seleção natural mesmo no mercado de ativos especulativos acabando morrendo em algum momento as pessoas não dando muita importância porque as pessoas já vão estar utilizando as criptos mesmo exato quando a gente vê por exemplo o CoinMarketCap né que é um site que lista todas as criptomoedas que existem no mundo recentemente chegou a quantidade de 2 milhões de moedas listadas lá então eu penso assim se cara 0,01% dos projetos forem pra frente é muita coisa é muito projeto é muita aplicação é muita evolução então assim é um mercado que muita gente tá tentando que já tem resultado hoje e vai continuar tendo então a cripto ela é inevitável né a gente vê que nesses primeiros anos das criptomoedas grandes instituições governos bancos etc bateram muito no Bitcoin porque enfim não vale nada porque atrapalha eles de certa forma é então hoje eu vejo que tem uma adoção né por parte dessas instituições é porque eles querem regulamentar e ajuda eles ali de alguma forma o banco olha hoje e fala pô os meus clientes querem negociar Bitcoin então tipo assim eu vou disponibilizar porque eu vou ficar custódia ele quer ganhar o dele né então é o que o banco faz então faz tudo sentir parte dele só que demorou muito tempo pra eles entender sair de uma sair de uma ameaça pra se tornar mais uma cesta mais um produto da cesta que eles tem então faz parte do processo no começo falam mal aí se prova com o tempo aí vem depois fala não aqui ó a gente é a vanguarda no mercado mas a gente sabe quem que é de verdade que trilhou o caminho no começo exatamente e sobre previsão de preço agora também a gente já tá chegando eu perguntei lá você não respondeu não a gente tem que não eu quero eu quero ver quem tá ainda na live até esse momento né o pessoal que tá fiel aqui pra ver a nossa previsão nós somos pessoas que estamos todo dia respirando o mercado pra ver o que que a gente acha minha previsão de preço do Bitcoin ela é extremamente otimista eu acredito no Bitcoin no mínimo a 130 mil dólares por unidade após o ciclo de alta mínimo daqui a um ano então talvez esse ano ainda mas entre esse ano e o ano que vem e aí se a gente for trazer esse preço pra reais e as pessoas na Brasil do Bitcoin utilizam reais pra negociar daria mais do que 500 mil reais por unidade de Bitcoin então eu imagino que isso é totalmente possível e não me surpreenderia com o apetite que os institucionais estão tendo com o ETF do Bitcoin alcançar feitos ainda maiores né 200 250 mil dólares por unidade o que daria mais de um milhão de reais por unidade de Bitcoin isso pra mim parece se a gente fosse falar isso há 4, 5 anos atrás as pessoas iam rir da nossa cara mas pra mim isso é extremamente possível e eu tô comprado então eu estou já bem tranquilo com a minha posição nesse momento e pretendo cada vez mais adquirir conforme for tendo oportunidades é a minha visão eu também sou bem otimista em relação ao Bitcoin no médio e no longo prazo o curto prazo se torna muito imprevisível né muito por conta das coisas que a gente falou aqui na live relacionada à questão da emoção né como ela pode impactar ali os ativos mas o que fica é os fundamentos e a tendência no longo prazo então eu visualizo que o Bitcoin ele deve continuar subindo né nesse próximo ano eu não tô tão otimista assim quanto o Gabriel né mas eu acredito que ele vai superar a barreira dos 100 mil dólares é diria talvez então nos próximos dois anos na verdade né porque é um pouco imprevisível exatamente é onde vai ter o pico mas eu acredito assim que deve superar essa barreira aí dos 6 dígitos pela primeira vez nos próximos dois anos aí né é e igual eu falei eu tô bem otimista mesmo eu acho que a tecnologia ela tá cada vez mais provada e não me surpreenderia esses preços que eu falei na minha opinião é algo bem bem comum e o que mostra que tá cada vez mais difícil uma pessoa ter um Bitcoin exatamente até porque a gente tem mais milionários do mundo do que quantidade de Bitcoins e estima-se né que entre 3 a 4 milhões de Bitcoins já foram perdidos para sempre né pessoas que morreram e acabaram não deixando as chaves para a família pessoas que acabaram jogando fora porque não tinham conhecimento do valor do ativo então ele ainda então a escassez dele que já era 21 milhões tá coisa de talvez 17 milhões 18 então ele fica ainda ainda mais escasso e tá cada vez mais demandado pelas pessoas perfeito ficou mais uma pergunta pendente né acho que o principal aqui que eu peguei foram essas perguntas mesmo e pessoal quero saber de vocês também aí nos comentários se vocês gostaram né a gente tá chegando aqui no final do nosso webinar o primeiro de muitos conforme a gente falou a ideia é trazer outros convidados aqui também pra conversar a gente debater sobre vários assuntos do mercado cripto e levar o que você precisa pra começar a investir da maneira correta e pra você que já tá investindo a investir cada vez melhor que é o conhecimento é isso que muda a vida das pessoas não só no mercado cripto mas em todos os setores perfeito né gostaria de agradecer todo mundo que participou da live tanto parte da organização aqui interna quanto também quem assistiu aqui até o final a gente tá com uma estrutura bem improvisada ainda né primeira vez que a gente tá fazendo esse tipo de conteúdo na Brasil Bitcoin mas a gente promete melhorar cada vez mais uma coisa que eu sempre tenho como filosofia de vida né é você aplicar com aquilo que você tem e melhorando a partir daquilo muitas pessoas eu vejo não só né na vida pessoal no mercado de investimentos como um todo também às vezes fica pô eu preciso do timing perfeito da oportunidade perfeita como quando você para pra pensar você pode começar exatamente agora e essa pode ser a melhor coisa que pode fazer né você errar acertar enfim e evoluindo com isso então é isso fica também essa lição de vida aí que eu levo pra mim pra todos vocês aí então mais uma vez agradecer todo mundo que participou da live sugestões feedbacks vão ser vão ser muito bem-vindos e é isso e ainda falando sobre conteúdos educativos pra gente finalizar acesse o nosso canal no youtube nosso instagram nosso tiktok todas as nossas redes sociais que a gente sempre tá postando coisas relevantes por lá também você pode me seguir lá no instagram que é arroba gabriel broeto g com dois t's e o jorge é o jorge alves você pode acompanhar o nosso trabalho por lá também e siga brasil bitcoin também no instagram caso você ainda não siga arroba brbpc oficial todas as redes e brasil bitcoin ponto com ponto br você tem acesso a nossa plataforma ao nosso blog e também a todas as nossas redes sociais pra ficar sempre por dentro do mercado cripto é isso então valeu pessoal até a próxima